O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 39 processos em sessão remota realizada na tarde de quarta-feira, 21 de setembro. Foram avaliados processos simples de divergência de vista e de cautelares, constantes nas pautas número 134 e número 137. Presentes, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Pular, Sérgio Cardoso, Humberto Aydar, Francisco José Ramos e Valcedor Braz, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho, Júlio Flávio Luna e Maurício Azevedo e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e comentados no Twitter. Para rever a sessão, basta acessar o site do Tribunal e outras informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.